Agora é só a questão do motor que eu vou ter que ver, né, o que vai acontecer com ele, né, aí na quarta-feira agora eu vou levar ele na Honda, eles vão abrir e vão ver se tem trinca ou não no cabeçote. Continua acompanhando que eu vou contando a história, no final do vídeo a gente vai saber se tinha ou não a trinca no cabeçote. Fala galera, tudo beleza, tudo chique no último, até no finalzinho ou tá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo ok pra vocês, porque pra mim com a deusa não tá nada legal. Então vem comigo e vem descobrir o que que tá acontecendo. Pra quem me acompanha no Instagram deve ter visto que na véspera de Natal a deusa resolveu me partir a corrente, simplesmente quebrou o elo da corrente. A sorte é que eu estava na cidade, em Varginha, e eu estava próximo à Honda, né, que eu faço todas as minhas intenções na Honda. E eu consegui, o pessoal da Honda super se mobilizou, a gente correu atrás de um elo novo, porque o kit relação é novo, então não compensava eu trocar o kit inteiro. Então a gente correu atrás de um elo pra ligar a corrente inteiro, até porque ela não tinha empenado, porque ela não enrolou, ela simplesmente soltou e foi parar, tipo assim, uns 5 metros depois que eu passei, entendeu? Eu ainda consegui subir um pouco com a moto, estacionar ela tranquila, mas arrebentou, não tinha que fazer, e eu precisava de um elo novo, e era véspera de Natal e eu precisava correr atrás disso. Só o que ninguém sabe é que não era pra eu estar na cidade, né, era pra eu estar na roça, e eu ia acabar sofrendo esse problema no dia de Natal, né, porque eu ia voltar pra cidade no feriado, no dia de Natal. Só que o que acontece? A moto começou a dar problema no pneu, começou a perder as libras com muito rápido, não muito rápido, assim, lento, só que ela não chegava a murchar o pneu todo. Tanto que eu postei também no Instagram, que ela tava com 6 libras. Eu achei aquilo estranho, eu fui equilibrar de novo, eu fui monitorando. Eu, né, no meu entendimento, em tudo foi assim, eu vou trocar a câmera do pneu, porque a câmera é a original ainda, já foi remendada duas vezes, porque o pneu furou com prego. Então eu vou trocar a câmera de ar, que resolve o problema. Só que, por engano meu, trocando a câmera de ar, isso foi no sábado, antes da véspera de Natal, não resolveu o problema. Porque, na véspera, eu ia na cidade próxima ao meu sítio e não... na hora que eu fui olhar a moto, ela tava com o pneu super mocho, sabe? Aí eu, puta que pariu, velho, perdão da palavra, mas eu falei, cara, que saco, eu acabei de trocar essa câmera, não é possível, cara, o pneu tá meia vida, dá pra rodar ainda o seu... Ah, meia vida nem tanto, né, vamos exagerar, mas dá pra rodar pelo menos uns 5 mil km com esse pneu. E aí eu fiquei muito brava, velho, fiquei muito puta, meu pai ficou bravo, eu não tava com as ferramentas, eu não tava com a vacina que eu ando pra quando eu vou viajar, porque eu, cara, eu tava no sítio dos meus pais, minha família inteira tá lá, então se desse algum problema, eu conseguiria resolver e tem um posto dos meninos com borracheiro próximo. Eu e meu pai, a gente tentou tirar a roda, só que as ferramentas que a gente tava lá, não era do tamanho certo pra tirar a roda. A gente até colocou uns tocos de baixo, fizemos uma erga-biarra, eu não consegui tirar foto na hora porque eu tava muito puta, velho. Aí minha mãe me lembrou que tinha uma bombinha de bike lá na roça, porque como eu vou pra roça de vez em quando de bike, eu já deixei uma bombinha lá. Eu carrego uma junto comigo, mas eu tenho uma lá também. Com isso, eu enchi o pneu da moto, da deusa, na bombinha, velho. Fiquei lá, enchi o pneu, meu pai me ajudou e tudo, e eu enchi o pneu, falei só, pelo menos dá pra eu aumentar até o asfalto. Só que eu cheguei no asfalto, no posto de gasolina, o borracheiro estava dormindo e não ia acordar tão cedo, porque tinha bebido todos no dia anterior. E o calibrador do posto de gasolina não estava funcionando, eu falei assim, cara, eu vou ter que ir pra cidade. E a cidade mais próxima ficava uns 50km da roça que eu tava, né, uns 50km. Falei, beleza, então eu vou na cidade e lá resolvo o problema. Então eu pensei assim, a minha cidade fica a 70km da onde eu tava, né, da roça, do sítio. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou direto lá na Honda, que é onde eles trocaram a câmera, e eu vou lá ver o que aconteceu, porque a câmera é nova, né, então a gente tem que dar um jeito. E então eu, com o pneu, do jeito que tava, enchido na bombinha, eu peguei e vim pra Varginha, e vim pra minha cidade. Chegando aqui foi quando aconteceu o problema da corrente. Então, assim, eu achei que é a malha que veio pra bem, né, porque querendo ou não, eu acabei resolvendo esse problema, que poderia acontecer em outro rolê, enfim, ou no dia do feriado, que aí eu não ia conseguir resolver nada. Então, pelo menos eu consegui resolver o problema da corrente. Só que, beleza, corrente, ok. O pneu, eles procuraram tudo lá no pneu e não acharam nada, 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 nem furos no pneu, nada, nada, nada. Segundo o próprio gerente da rede da Honda, que tava lá, por, enfim, coincidência, ele me disse que poderia ser um espinho, alguma coisa, como eu ando muito estrada de terra, pode ser que entrou um espinho e ficou lá e ninguém encontra esse espinho. Então, beleza. Ok, pessoal, pra te ajudar, até você trocar o pneu, porque eu estava sem dinheiro pra trocar o pneu, a gente coloca uma segunda câmara de ar aberta pra proteger essa câmara nova. E os meninos fizeram isso, eles colocaram essa segunda câmara pra proteger, né, a câmara nova, e eu trouxe a antiga, remendada também, porque se a casa acontecer alguma coisa, eu tô com essa que dá pra trocar. Foi ok, beleza, show de bola. E voltei pro meu sítio e tudo, com a corrente ok, com o pneu, né, a câmara de ar praticamente também ok, voltei, curti o Natal e tudo, voltei no feriado. Na quarta-feira eu fui trabalhar, aí eu trabalhei quarta, quinta e sexta. Sexta, ontem, eu chegando no Varginha, eu já senti a moto muito estranha. Até mesmo porque, como a segunda câmara de ar, ela perdeu a estabilidade, então acima de 100 eu não consigo mais controlar a moto, ela vibra demais e dói muito o braço, então ficou ruim, querendo ou não. Mas é uma medida paliativa. E essa medida paliativa não tá funcionando, porque eu cheguei ontem, passei no posto e fui ver, tava com 11 libras, 12, não sei. Mas tava muito baixo, de novo. Fui, caralho, você ficou com duas câmaras, sua bosta ainda tá furando, eu não acredito nisso. Então, eu vou, num borracheiro agora, ver o que pode ser feito, porque os meninos lá não conseguiram achar nada, então deve ser alguma coisa muito pequena. Eu não entendo, mas eu suspeito que eu ou possa ser no pneu ou na roda. Então, eu suspeito que possa ser alguma coisa realmente no pneu, mas eu vou pedir pro cara também dar uma olhada na roda, dar uma limpeza na roda, né. Porque pode ser que, querendo ou não, a roda também esteja influenciando. Não sei se pode, se alguém souber aí, me fala, né, porque eu sou leiga do assunto. Galera, galera, estamos aqui com a dona deusa. Meu amigo tá lá, já observando o processo. Vamos ver o que vai ser esse raio de pneu, senão eu pego esse trem e choro pau. Nossa, mano. Nossa, velho. Olha o lugar que o Gisele leva a moto aqui, ó. Você não rasga o dedo. Passa bem devagarzinho. Nossa, tá mesmo, olha aqui. Esse é aço puro. Mano, é muito pequenininho. É de pneu de carro que fincou, hein. Por isso que eles não dão conta de achar. E raro mesmo, né. Dependendo do lugar que você levar, acabou com o... Pensa que é sujeira. Graças a Deus, achamos o problema. Só dá uns 50, Jão. É, 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 é. Pode parar o teu preço que eu tô pagando, viu. Pra pegar o cordador de unha lá e tirar ele. Não acredito. Dá até trabalho pra tirar ele. Não acredito. Aqui, ó. É muito fininho, cara. É muito fininho. Isso aqui é o suficiente, hein, Paz. Uai, furou três vezes. Vem noção disso? Três vezes. Olha o BO da moto. É esses pneus, fia da puta aí, ó. Que rebenta a gente depois aí, ó. Tá vendo? Você que não troca o pneu, dá um jeito de trocar o pneu direito. Pelo amor de nós, não é preciso. Bom, eu esperei passar um dia do... Do que arrumou o pneu. Pra eu comprovar que realmente consertou o pneu. Então, até o presente momento, nenhuma Libra baixou. Eu já dei uma volta, andei acho que uns 40km agora, só pra testar. Tá tudo certinho. Corrente também tá super joia. Agora é só a questão do motor que eu vou ter que ver, né, o que que vai acontecer com ele. Aí, na quarta-feira agora eu vou levar ele na ronda, eles vão abrir e vão ver se tem trinca ou não no cabeçote. Continua acompanhando que eu vou contando a história. No final do vídeo a gente vai saber se tinha ou não a trinca no cabeçote. Então, gente, acabei de sair da ronda, deixei adeus ali, tô triste, chateada, morgurada, tô quase chorando, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem moto. Gente, é muito ruim ficar sem moto, sério, ainda mais quando você deixar o palmo de manutenção que você não sabe o que vai dar. Então, ai, Deus, sério, vou cortar esse vídeo por aqui, porque eu tô quase chorando de verdade. Porque ninguém olhou o rodo, então eu não sei o que que tá com o colando. Eu vou ficar assim. Então eu acho que pode ser alguma coisa. Agora uma moto. E agora, gente, se isso for dar a puta, se o cachorro latir, eu vou dar a cara dele, mas tudo bem. Tá, um taxista tava lá, derruba por lá, quase que ferra de tapa, depois jogou spray de pimenta, ele ficava a ver tudo, teve que sair correndo. Aí pegou uma fregueda lá pra fazer a corrida, já matou a fregueda. Tá no spray de pimenta. Acredito. É, mas ao invés de ele agir rápido, mandar a polícia pra lá rápido, lá pra morte, coisa, o cara jogou fora o spray de pimenta. Oi. O taxista que fez com ele. Que isso, velho. Engorou o barril, velho.